Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos conhecer a história de mais um fora de série nacional, o Audi. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Então, vamos lá. O mercado de automóveis no Brasil sofreu diversas nuances referente à abertura e fechamento do mercado à comercialização de veículos importados. Até o início de abril de 1976, o nosso mercado era livre para o comércio de carros importados zero quilômetro. Situação que mudou com o Decreto-Lei nº 1455, de 7 de abril desse mesmo ano, assinada pelo então presidente Ernesto Geisel, que passou a proibir a importação de veículos a fim de favorecer a produção local. Com isso, clientes de carros importados ficaram órfãos de modelos diferentes e nosso mercado passou a explorar o nicho dos veículos carros fora de série, que eram carros que usavam uma base mecânica de algum modelo produzido no Brasil e ganhavam uma carroceria diferenciada que pudesse agradar esse tipo de cliente. Muitas marcas surgiram no decorrer dos anos 70 e exploraram esse filão de mercado até que a abertura do mercado aos carros importados no início dos anos 90 detonasse cada uma delas até sumirem definitivamente. Em 1983, surgia uma nova marca, a Audi, abreviação de Almir Donato Equipamentos Esportivos, criada em São Paulo por Almir José Donato, ex-campeão de moto velocidade, que iniciou sua jornada com uma diversidade de atividades, como fabricação de acessórios, construção de pequenas motos e transformação de picapes em cabines dupla. Um curioso fato, narrado pelo meu amigo Luiz Gustavo Cabê, do Portal Gasolina, que teve uma longa conversa com Almir Donato, deu início ao desenvolvimento e construção do seu próprio automóvel, que foi lançado no segundo salão do veículo fora de série no primeiro semestre de 1987, o Audi GT 1.8 Street, que foi considerado o mais importante lançamento do evento. É. Cara, pra quem conhece a história do Ferruccio Lamborghini, que foi comprar uma Ferrari e foi zombado pelo Enzo Ferrari e acabou produzindo os carros, os super esportivos Lamborghini, cara, a história se repete aqui no Brasil. Nossa, olha aí. Ele comprou um Puma e, por algum motivo, não recebeu esse Puma e falou que ia produzir um carro. E produziu, pra quem voltar no nosso site, exatamente aquele carro branco que está no salão do fora de série de 1988, no Ibirapuera, e ele foi lá na Puma, já não era mais concessionária Puma, e ele foi lá entregar o convite ao cara que disse a ele que ele era louco, quando ele falou que ia produzir um carro. Então, assim, essa é uma das histórias. A outra história, muito bacana, ele, campeão brasileiro de moto velocidade, enfim, nos anos 90, ele usava uma Kawasaki Ninja e nasceu o primeiro sobrinho. O que ele fez? Ele construiu uma mini moto aos moldes da Ninja, pro sobrinho. Olha que legal. E a moto fez tanto sucesso que ele vendeu milhares de motos para o mercado interno, pra exportação, enfim. Então, assim, cara, são muitas histórias, muita coisa. Uma oportunidade que a gente tá tendo aí, que o portal tá tendo, de conhecer realmente Almir Donato. Foram dois anos de estudo de engenharia e o projeto baseou-se no dinamismo, sendo constantemente aperfeiçoado, conforme as novidades que surgiam nos grandes salões internacionais. Como, por exemplo, a aba sob o para-choque traseiro e o parasol embutido no teto, como nos Mercedes-Benz. Muitas peças eram de fabricação própria, como as lanternas, para-choque, maçanetas e rodas, que dava mais exclusividade ainda ao carro. O carro era produzido a partir de cortes, feitos no monobloco de um Volkswagen Gol, preservando a lataria do piso, painel e compartimento do motor. Sobre essa base metálica, prendia-se a carroceria de fibra de vidro. O carro tinha carroceria cupê, com duas portas, dois mais dois lugares, de linhas modernas e proporcionais. Tinha capô com ressalto para abrigar o motor e traseira curta e alta. Na dianteira, os faróis escamoteáveis, que funcionavam através do vácuo do carburador, juntamente das lanternas e grade, formavam um belo conjunto horizontal. Esse conjunto gerava uma boa aerodinâmica, que refletia em desempenho e consumo. Seu estilo, atualizado e funcional para a época, contemplava itens exclusivos, como uma estreita grade na dianteira, faróis e setas na dianteira e na traseira, além de rodas de aro 14 e tala de 6,5 polegadas, com logotipia do nome do carro, além de espelhos retrovisores elétricos incorporados à carroceria, grande área em vidraçada e teto solar vindo do Ford Escort XR3, mas com acionamento elétrico. Internamente, o Aldi GT 1.8 Street mantinha sua personalização. Vinha com um painel de instrumentos digital, volante e bancos exclusivos, que proporcionavam conforto e funcionalidade ímpar. Na mecânica, o Aldi vinha com o mesmo motor 1.8 do Volkswagen Gol GTS, com 1.781 cm³, com 99 cv e 14,9 kgfm de torque ABNT, alimentado por um carburador de corpo duplo e fluxo descendente, movido a álcool, com tração dianteira e câmbio de cinco marchas, sendo que havia uma proposta futura de uma versão automática. Vinha com suspensão dianteira independente, tipo Macpherson, com braços triangulares inferiores, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora, e traseira semi-independente, com braços tubulares longitudinais interligados por barra, trabalhando em torção, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Também trazia freios a disco na dianteira e tambor na traseira, porta-malas com capacidade de 276 litros, media 4,01 m de comprimento, 1,65 m de largura, 1,26 m de altura e entre-eixos de 2,35 m. A partir do 15º Salão do Automóvel, em 1988, o Audi GT 1.8 Street passou a utilizar o motor Volkswagen AP 2.0 com 112 cv. Até 1990, foram fabricadas 16 unidades do Audi GT, a última delas transformada por Almir em carro de competição. Era o início de novos rumos para o Audi. Em 1990, estreava na história das mil milhas brasileiras o novo traçado do Autódromo de Interlagos, feito em função da Fórmula 1 e foi a estreia do protótipo Audi RTT. Tratava-se de um protótipo de corridas concebido pelo próprio Almir Donato e a sigla RTT vinha do inglês Racing Transversal Transmission, ou seja, Transmissão Transversal de Corrida. A preparação do motor 2.0 elevou a potência para 189 cv, com 31 kgfm de torque, alimentado por dois carburadores duplos de 50 mm, com um câmbio de cinco marchas do Ford Escort e freios com discos ventilados na dianteira e traseira, permitindo velocidades de até 200 km por hora. Nesse período, surgiu o Audi Racing. Na estreia, os pilotos Almir Donato e Luiz Barros Pinto chegaram na quinta posição na classificação geral e em primeiro na classe B. A estreia, os pilotos Almir Donato e Luiz Barros Pinto O ano de 1999 marcou a estreia de uma nova geração de protótipos construídos por Almir Donato. Chegavam às pistas os protótipos Audi Spyder, com carroceira aberta, melhor aerodinâmica, chassi tubular, carenagem de fibra e motor central, pesando apenas 630 kg. O motor era o mesmo Volkswagen 2.0, com a cilindrada levemente aumentada, de 1998 para 2.050 centímetros cúbicos, mas com taxa de compressão quase 50% maior, que passou de 10 para 1 para 14,8 para 1, além do cabeçote retrabalhado, novo comando de válvulas e dois carburadores, que elevaram a potência para 220 cv, usando a transmissão manual do Volkswagen Gol GTI. Seu êxito foi tão grande, a ponto de, em 2002, ter sido criada uma categoria específica no campeonato paulista, a Spider Race. Em 2010, foi disputado o primeiro campeonato nacional da categoria. A comunidade esportiva considera ter sido determinante o aparecimento do Audi para o renascimento do automobilismo de competição brasileiro na década de 90. Mesmo com todo o sucesso nas pistas, em 2003, a Audi transferiu a produção do carro para o piloto Peter William Januário, que passou a comercializar o Audi Spider através de sua empresa, a Pw1, sem a marca Audi. Aqui terminava a curta história de mais uma importante marca da indústria automobilística brasileira. PRACHA 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 A PRACHA PRACHA Aqui finaliza a história do Audi. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!